Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, então a gente saiu lá de Missal, né, do balneário Pila Natal, ali naquele local que a gente estava Vemos subindo ali, aquela região do Itaipu ainda Aí viemos passando, um lugar ali, passei mais uns dois balneários que estavam fechados também Se não ia dar pra acampar, não tinha nada na costa dele Mas o nosso destino, no caso, que a gente pretendia, era ficar em Porto Mendes É um balneário também, uma coisa assim, mas não sei se com aquilo que a gente estava, um parque, com estrutura pra acampar e tal Só que do lado a gente já tinha comentado pra nós, a gente conversou com o rapaz que passou lá, onde a gente estava acampado E falou que ali também, chegando no parque, pegando a esquerda, dava pra fazer wide camping Aí a gente veio até ali, só que daí, quando a gente chegou, a gente já viu que na região ali tinha uma cidadezinha bem próxima Assim, ali em Porto Mendes, né Não tinha nada de sinal já, de telefone, de internet, nada Aí a gente chegou na entrada do parque e eu parei pra conversar com o porteiro que estava ali, né Pra ver como é que estava a situação, se realmente estava fechado ou não E aí falou que estava, não poderia nem entrar e ficar parado ali dentro e tal Só, no máximo, entrar pra conhecer E a nossa intenção era passar, vamos dizer, hoje é quarta, né Que era atravessar o Mato Grosso do Sul aqui, era só na outra semana ainda Mas aí, ah, vamos seguir Saímos de lá, já saímos cortando ali uma outra estrada que tinha pra já sair logo aqui em Guaíra E estamos no Mato Grosso do Sul, então, a ponte Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí tem a estradinha, vai lá na beira da prainha. Tem churrasqueira, tem as mesinhas. Tem várias churrasqueiras, várias mesinhas. Tem bastante vento hoje. Pra lá tem mais, tem um barzinho também ali, barzinho não, uma lanchonete, mas só abre em alta temporada. Tem uma família que mora ali também. E aí ali é a prainha. Bem tranquilo. Bastante movimento, bastante movimento de barco na água. Bastante vento hoje, bastante vento hoje, bem frio. A gente escapou do Rio Grande do Sul, escapou do inverno, né? O inverno veio atrás dos gaúcho. Olha a prainha de areia. Tem bastante vento hoje, tem bastante vento hoje, bastante vento hoje, bastante vento hoje, bem frio. Tem bastante lixo, bastante lixo mesmo. Um adó, porque o lugar é muito lindo. Lá fica a ponte, a ponte do lado de lá é Guaíra, Paraná, e do lado de cá é um do novo Mato Grosso do Sul. Uma ponte bem grande, aquela ponte que vocês viram no início do vídeo. E esse é o Rio Paraná. A gente não pescou ainda, talvez hoje ou amanhã, se a gente ficar por aqui, a gente vai tentar pescar pra ver se dá alguma coisa. A internet tá pegando super bem aqui. Muito lindo lugar, muito top. Bom galera, hoje então, ontem um calorão e brigando com as mutucas. Mas daí hoje, de noite, vento, vento, vento assim. Nossa, e daí essa noite, muito vento, parecia a Lagoa dos Patos aqui. É que é bem aberto, onde a gente tá, tá no meio dos eucalipto, mas os eucalipto só tem uma copa. Embaixo aqui é aberto, pega bastante vento, aqui é uma baixada. E aí ontem, depois a gente subiu pra barraca, né? Daí uma hora de noite começou um... Deu um barulhão de barco e daí como... Daí os barcos bateram nas ondas e um... Daí a gente olhou na janela da barraca pra ver, passavam uns negócios vermelhos assim, dos lados, né? Não bem pertinho aqui da barraca, mas logo assim pra frente. Uns troços vermelhos, mas não tinha barulho. E aí tão atirando sinalizador, sei lá o que que é aquilo, né? Não, deu muita bola, passou aquilo, não sei o que, deu aqueles riscos vermelhos e parou, estrangou. E aquele barulhão de vento e tal. Deu bastante risco vermelho em volta. E daí voltou, tentando tá dormir e tal. Agora de manhã daí veio a senhora que... Que o pessoal que mora ali, né? Um casal, eles moram e cuidam da... Lanchonete. É, da lanchonete que tem aqui, né? Só que ela só abre no verão, no caso, na alta temporada. É, agora tá fechado. Mas igual eles moram ali. Dez vieram aqui falar pra nós, deu o que que era, né? Na verdade era tiro. Deu um... Teve um confronto aí, porque... Como a gente tá... Esse... O rio Paraná, né? Que faz a divisa também, tanto aqui, né? Dos estados, mas logo ali ele faz a divisa com a... O Paraguai, né? Segundo, o pessoal não é que o pessoal do contrabando não mexe com ninguém, né? Eles tão... O crime... É, um crime, né? É o que eles tão sonegando. Tão contrabandeando mercadorias. Cigarro, eletrônicos... Roupa. Roupa. E... Né? Só que não pode, né? E aí a polícia, o exército, aí fica patrulhando os rios, né? É o exército, né? É, eles falaram que tem a polícia, tem a federal e tem o militar também, né? O quartel também anda na... Aí. É, e daí tá bem forte a fiscalização aqui no rio, né? E foi o que aconteceu ontem. Passou o barco de contrabando e a polícia, não sei se era exército, o que que era, atrás, e aí no caso foi um tiroteio, né? Eu escutei os tiros, mas aí eu achei, sei lá, que podia ser algum barulho dos barcos arrebentando a água por causa do vento, né? Que tinha bastante vento. É, tinha muito vento, aí isso contradizia o barulho, né? É, e talvez daí eu olhei pela janela ali, daí, nossa, um monte de risco vermelho ali, daí, achei que era sinalizador, daí... Por causa que não tinha barulho, né? É. Porque na hora eu tiro tudo, né? Mas aí tem barulho de tiro, né? E é estranho que, não sei se porque o vento tava pro outro lado, né? É, e aí hoje de manhã a gente ficou sabendo que era tiro mesmo, tiroteio da polícia atrás dos contrabandistas, mas é... Pra vocês verem, né? A proteção de Deus, né? A gente sempre ora e pede a Deus que proteja a gente, né? Da maldade humana e da maldade do mundo, né? Que tem bastante, a gente sabe, né? Que tem bastante. E, nossa, é surreal, né? Hoje a gente chegou a se arrepiar toda e tiroteio em volta da gente, a gente no alto, os tiros eram bem no nível que tava a barraca, né? E nós aqui não... nada, não atingiu nada a nós aqui. Graças a Deus. E... bom, mas no caso não é que isso acontece toda hora aqui, né? Eles falaram que teve aí um tempo atrás, não tinha quase fiscalização. Aí era... Era... dava pra ver os barcos direto, né? Trazendo contrabando. Aí agora a fiscalização tá forte, há uns quantos meses já, né? Então eles disseram que o contrabando meio que cessou pela água, né? Porque eles não conseguem passar, né? Tem barco da polícia direto, vamos dizer assim, né? Então eles falaram que isso já fazia um bom tempo que não acontecia, mas já há vários meses, né? Porque eles falaram de... Tava coisa de um ano aí que já não tinha mais acontecido isso, essa questão assim de chegada a ti. Mas uma época atrás eles falaram que isso acontecia direto, né? Quando começou o confronto, né? Que daí era bastante contrabando, e daí a polícia começou a bater em cima e daí começou isso. Agora foi meio que... Aconteceu, né? Graças a Deus, hein? Não aconteceu nada com a gente. E se ela não viesse falar pra nós, nós nem ia desconfiar de nada. Nós tava bem... Bem tranquilo. Aí falou... Olhei aquilo na janela, é, sinalização, voltei a dormir. Ontem de noite veio um carro ali, mas ficou nem 10 minutos, né amor? E foi embora, não. Assim, não fez esparro nenhum... Por enquanto tá bem tranquilo o lugar. É, tirando tiroteio, né? É. Ah tá, tirando tiroteio, né? Só tirando tiroteio tá tudo tranquilo. E agora a gente tá aqui, veio aqui dentro da caminhonete, porque daí hoje amanheceu bem frio, né? Nublado, assim, mas a previsão ali tá que é só um pouco hoje. Amanhã já é pra começar a esquentar de novo, tempo limpo. Daí a gente ainda já não quis baixar avanço ali, porque tem muito vento, né? E já é pra melhorar o tempo, daí só tava frio. Agora começou a dar um chuvisqueiro, daí nós viemos aqui dentro. Vamos ver se vai precisar fechar ali ou não. Mas acho que não. O casal lida os moradores... O casal ali, os moradores ali, né? Muita gente boa, assim, vieram aqui conversar com a gente. Muito queridos, já se prontificaram, ofereceram máquina de lavar, se a gente quisesse lavar roupa, ou luz também, se a gente precisasse, ou qualquer outra coisa, assim. Fomos bem acolhidos aqui. Muita gente boa mesmo. Até se você estiver assistindo o nosso vídeo, um grande abraço pra vocês. Olha o Minuano lá na rua. Que friagem, cruzes, um vento e um chuvisco. Olha as árvores. Bom dia, galera. Começou um novo dia hoje. Céuzinho limpinho. Foi embora aquela morrinha de chuva e chuvisqueiro. Hoje tem um ventinho, mas bem pouco. Por enquanto, né? Botei a placa ali pra carregar. A gente se mudou pra cá. E não precisa fechar a barraca, né? Eu só encolho a escada e escoro em cima da tampa da caminhoneta e ando com ela assim mesmo. Pertinho, né? Então aí, a gente saiu dali. Porque ali era muito aberto, né? A gente saiu dali, né? A gente estava ali naquela mesa ali. Acampado aqui, mas pegava o vento de cheio daqui do rio, né? Um vento gelado. Nossa, ele estava arrancando tudo. Daí não tínhamos que se mudar. Daí vinham aqui. Aqui não pegava quase vendo o lado desse negócio aqui. Pelo jeito, estava abandonado já há bastante tempo. Acho que ali dentro era algum restaurante, alguma lancheiria, sei lá. E daí ali ficou protegido, né? Não pegava nada de vento, né? De noite dava o barulho nas árvores. Estava arrancando tudo e a barraca paradinha. Já não está mais aquela friagem. Já não está mais aquela friagem. Hoje já está melhor, né? Já está mais a menos, né? Agora é de manhã cedo. Não precisa estar de calça, nem com três casacos. Vamos ficar por aqui. Apesar do tiroteio da outra noite, o mais está bem quieto, bem calmo. Vamos ficando por aqui, vamos ver. O lugar é bom, até a internet é boa. Pega bastante sol aí para carregar as placas. Vamos ver, acompanha aí que a gente vai mostrando se a gente fica por aqui ou vamos seguir viagem. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto